Você diz que meus olhos te prendem, se fosse verdade você ficaria Não me trataria daquela forma tão fria Em dizer que não quer mais me ter, que não sente Minha falta diz pra eu te esquecer Pra eu sumir longe daqui que não existe o amor Quem não levanta a mão pra cima, a ficante vai engravidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem não levanta a mão pra cima, esse ano vai ter um bebê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Dizem no mão Esse bicho é adulto Se levantar a mão, a ficante vai engravidar Lá com esse grito, amigo, tu foi puxar Aí tu sabe, amigo, que tu vai entender Tu não passa retiçola e agora é Zé que vai ter um bebê Eu já vou brincando, meu amigo, eu falo hard Imagina esse cara querendo pô pra ter umas coisas Eu já vou fazendo coisa que é muito rara Ele queria produto, o Jequiti pegou, foi um jabuticaba Sinceramente eu tô no free E hoje tu roda a roda e tu nem é Jequiti Essa que é a diferença eu já reparo Por isso sabe que meu talento é bem mais raro Ele falou até de bebê Sua rima que é nova e calda Tu só ganha se a galera do anjo fralda Essa é a diferença, isso que é rima Por isso que eu tô no freestyle e na disciplina Acaba meu amigo que tu não encaixa no rap Tu fala de fralda que essa feia tu quer nem me segue Qual é meu camarada sabe que tá legal Criança pequenininha quer fralda e tá que é o mingau Sem papo aqui de fralda Por isso sinceramente minha rima já se resbalda Fala de bebê, ele se atrapalha Nem preciso de bebê, ganhei um filho na batalha Sabe que apontando pelo menos tu vai ter um filho que anda cheiroso E aí meu camarada sabe que é no guindigo Porque o filho tá ensinando o pai até o estilo Não é o pai até o estilo Por isso que esse cara é um MC de vacilo Já falei que você é meu filho mas tu não pensa Antes de rimar cala a boca e pede bênção Eu tava morrendo até com o meu pai Eu vou te ensinar umas coisas boas aqui do rapaz Só caí e eu vi uma coisa que estoura o champanhe Eu me alinhava fedido, eu preferi morar com a mamãe Vitor vai morar com tua mãe Eu moro com a minha e com ela estouro o champanhe Por isso que pra mim você é sequela Tu mora com a tua mãe, eu moro com a minha Leva a vitória pra ela É isso A primeira da final Barulho pra boteia Pela onde esse que terminou Barulho pra Ezequie Quem pensa diferente Barulho pra Ht Flow Ezequie Ht Flow Pela plateia Ezequie Jurados 3, 2, 1 Ezequie, Ezequie Ezequie Você já solta o beat aí DJ Lourinho Que não é mais louro Eu ouço rap, trap, funk, rock Se tu ama essa cultura grita Ht Flow Rt 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 Flow Todo mundo diz que tu é um fedorento Além disso vem de tênis porque teu pé cinzento Na verdade eu acho que tu é fraco Ninguém aguenta quando o Ezequie chega e levanta o suvaco Por isso que eu digo que aqui não é o Rodrigo Faro Quando tu passa de qualquer lugar fica teu rastro Por isso que eu vou no free É o estadual Só que ele é fraco e ele é o feijão com arroz Vai mandar mais clichê Porra eu tenho dois Realmente no sapatinho eu nem precisei falar Você falou por mim A diferença é que eu rimo menos mal Quando eu ganho estadual eu pisei no nacional Só que pra mim teu imbecil Só que pra mim teu imbecil Por isso que eu digo que tu viajou pro Rio Do nada ele já sentiu frio Tu foi pro nacional e perdeu igual todos do teu trio Beleza eu concordo com a tua argumentação E o teu trio nunca foi do meu Só que eu tenho estadual nessa parada Tu fica só falando com essas rimas decoradas Era pra vencer do teu trio nessa levada Porque eu tenho estadual igual eles Tenho quebrada No versado Só que o melhor campeão estadual Tá aqui do meu lado Do teu estadual O teu papo foi muito chato O teu trio tem um estadual O meu trio tem quatro Barulho pra batalha É isso bota decidir Bota decidir É a final já Vocês vão vir a parada Pela ordem de quem terminou Barulho pra Ezeque Quem pensa diferente Barulho para Caioçã Pela plateia Ezeque Jurados 321 Ezeque É isso É o Red Vito, miserável Que Red Vito Eu disse que ele tá cheiroso Eu disse que ele tá cheiroso Pode morrer Última batalha talvez Talvez O que aconteceu aqui? Vai lá e é do meu! E corta a cara e o poido da obra é sair, vem! Oh! 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 Aham! 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 E mais em três! Dois! Um! Tu sabe que tu vai ficar sem sorte, até porque... Passa o bicho é um pouquinho mais, bate o bicho! Ah! 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 E mais em três! Dois! Um! Dois! 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 O beat virou no momento certo pra eu matar esse cara que é todo errado e inesperto É a Jack realmente, tu é um cara que rima bem Só que eu também, nunca baixa a cabeça pra ninguém Eu sei da tua postura, eu sei do teu talento Mas quando eu rimo eu também dou o meu 100% De qualquer forma mano, na rima eu já espero Hoje meu 100% te deixa abaixo de zero Eu tô a mil, claro que eu vou ficar abaixo de zero Porque eu sou sangue frio, essa que é a diferença Sem atropelo, só tipo isquivó Meu sangue é um bloco de gelo Essa que é a diferença, cê me entende Quando eu faço freestyle, meu verso surpreende Não abaixo a cabeça, isso é bacana Mas no mundo que a gente vive é difícil até levantar da cama Eu levantei na cama, dei minha vó um abraço Falei vovó, hoje eu vou batalhar Talvez eu perca na primeira fase Eu espanquei um comédia na final No qual eu irei matar Nunca tu irá matar Só que a tua rima faltou, tu vai completar Tu falou até que na tua vó você deu um abraço Ela tu dá um abraço, no Natan eu dou um amasso Me dá um amasso, tá sem sorte Deu um abraço na minha velha Tu conhece o abraço da morte Falou que tu é gelo, agora mano Vai te fuder, tu é o Olaf do Franz Só tá cantando Sem papo de cantando, não tem caô Mas minha mente não tá presa Por isso que ela emprestou A morte eu conheço nesse free Ela me deu um abraço, me visitou com o B. Langerie Vim Langerie Só que como tu era um brocha A morte nunca quis dar pra ti É isso que eu acho MC Até porque tu é troco pra desgraça E não sabe fazer free Sinceramente em seu papel Quem viu a minha batalha Sabe que a morte casam com o Neu Ela não quis dar pra mim Porque eu rimo na batida Como eu não fude com a morte Eu fude com a tua vida Aê! Essa foi a batalha então Barulho pra batalha Pode ser melhor Barulho pra batalha Barulho pra batalha Então, foi o gol do Flamengo aí E eu nem sou Flamengo Agora decidi Pelo ordem de quem terminou Barulho pra Ezeque Quem pensa diferente Barulho pra Natan Pela plateia Natan Jurados 3, 2, 1 É Zeque É Zeque Grande campeão da batalha Pra batalha Tá ligado? É o trio dele É o trio dele Só ele que joga É isso Muita salva de palmas aí Pro DMC Aê! Batei Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma